Queremos falar hoje sobre modalidade de culpa, inflações éticas e penalidades. Sobre a questão da negligência na nefrologia, nós podemos ou demorar no atendimento ao paciente renal crônico, certo? E ter falta de atenção ou de cuidado nesse paciente, na observância de deveres e obrigações, ou negar esse atendimento ou demorar nesse atendimento. A imprudência é o ato de realizar a função na fístula, um exemplo, de hemodiálise, ou manipular o catéter sem usar luvas. Ato de agir perigosamente com falta de moderação ou precaução e temeridade. Interícia, falta de experiência, então eu assumo o setor sem saber, ou conhecimentos práticos necessários ao exercício de sua profissão. Inábil, as penalidades a serem impostas pelos conselhos regionais de enfermagem e conselho federal de enfermagem. Advertência verbal, administração, repreensão, infrator, dos testemunhos, multa, pagamento de 1 a 10 vezes, o valor da anuidade, censura, repreensão, que será divulgado nas publicações oficiais dos Corém e Cicofem e em jornais de grande circulação, suspensão do exercício profissional, proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias de novidade. Caçação do direito ao exercício profissional, perda do direito do exercício da enfermagem por um período de até 30 anos, novidade. E as infrações, nós temos as leves, moderadas, graves e gravíssimas. As leves que ofendem a integridade física, mental e moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade com aquelas que venham a difamar organizações, da categoria ou instituições que ainda causem danos patrimoniais ou financeiros. As moderadas são as que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Nós temos as graves, são as que provocam período de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. E as gravíssimas são as que provocam a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Então, para vocês também conhecerem a parte, a Comissão de Ética da Enfermagem tem que possuir funções de educação, de consultiva, de averiguação do exercício, ético-profissional, divulgar o pódio de ética, prestar consultoria e agir de forma preventiva. Então, tenho absoluta certeza que quando Deus criou a Enfermagem, pensou com todo amor na arte de amor ao próximo. Então, muito obrigada e até a próxima!